Seja bem-vindo ao canal do Costa Berranteiro, rapaz. E hoje nós estamos aqui na cidade de Piacatu, é uma grande cidade onde gosta de manter a tradição das antigas. E hoje nós vai curtir aí uma cavalgada, uma queima do alho, você entendeu? Conhecer os muladeiros, boiadeiro daqui da cidade de Piacatu. Muito obrigado a todo mundo que assiste, que se inscreve e que compartilha aqui no nosso canal. Mas fica muito contente e vamos lá galera, vamos curtir aí o nosso cavalgada e queima do alho da cidade de Piacatu. E o toque da buzina? Olha os meninos de Assis, olha a recepção aqui pra dar início. Tá bom, tá bom? Chique. Bora, bora, bora. Janeirão, olha o tamanho do buzio. Ó, aô. Ai, o alho da cidade de Piacatu, tem que ir pra dar início a partir. Aô, os meninos de Assis. Vamo, vamo. Aô. Aô, os meninos de Assis. Vamo, vamo, aô. Aó Giovanni, grande companheiro Giovanni Aó Giovanni, grande companheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto